O que é que vai entrar? Boa lá! Boa lá! Isso! Bora! Boa aí! Vamos lá, mal! Alcente! Está bom, mas está aproximado muito! Está bem? Vai aí! Vamos lá! Estriga! Estriga! Calma! Calma! Sobe, equipa! Atenção, defesa! Alcente, agarra aí! É disso! Alcente! É isso! Alcente! Foi gol tried! Ligaomon! É! Falando, pal Прima! Você põe o negócio! Numeste neurão! É tudo razão! O que é isso?